Eita da vinha, tá mamando todo mundo Eita da vinha, tá mamando todo mundo Eita da vinha, tá mamando todo mundo É o que eu falei? Piraiona, é o que eu falei? Piraiona, tá mamando a piraiona Tá mamando em troca de macu... Piraiona, tá cara sem... Tá mamando em troca de macu...